Vamos aprender a utilizar a fruta medicinal tâmara medju, a fruta mais deliciosa, rica em nutrientes e doce do mundo. Bom, a receita de hoje é bem, bem simples. Nós vamos somente abrir as tâmaras e recheá-las com diferentes ingredientes. Olha como é uma tâmara medju ou por dentro. Ela é uma variedade de tâmaras, a fruta do deserto, só que é a variedade premium, digamos assim, considerada a variedade mais gostosa do mundo. Então, a gente pode recheá-la com castanhas. A gente pode recheá-la com morangos, já que ela é tão doce, é bom utilizar coisas um pouco mais amenas, que aí contribuem para harmonizar os sabores da tâmara. E aí, a gente também faz com aipo ou salsão, dependendo do lugar do Brasil, né? A gente vai pegar o wipe, tirar a parte inicial e a gente coloca aí. Rápido, prático e extremamente saudável. A gente tem bons açúcares com boas gorduras aqui. A gente usou a castanha do Pará, mas você pode utilizar outras, né? A gente tem o doce da tâmara com o leve gosto ácido do morango, para contrabalancear os açúcares e adicionar também muitos fitonutrientes, né? Diferente do que tem na tâmara. E a gente aqui está contrabalanceando o doce com salgado. A tâmara é bem doce, o aipo é bem salgado, mas a maior parte das pessoas não consomem vegetais o suficiente, não conseguem ter o gosto de consumir eles cru. Então, a gente faz isso para contrabalancear e dar mais nutrientes, auxiliar você a consumir mais vegetais. Aí, temos uma refeição completa. Pensa bem, a tâmara é a fruta mais doce do mundo. Então, o que poderia substituir sua vontade por doces? O que poderia substituir a sua vontade por chocolate? Se você quer algo concentrado, quando bate aquela vontade por doces enorme, sugiro extremamente substituir por uma tâmara. Ao invés de consumir um chocolate industrializado, uma guloseima com açúcar industrializado, a tâmara não só tem os açúcares da natureza, né? Que é uma classe completamente diferente do açúcar industrializado. Por quê? Porque vem com fibras, proteína, gordura, impressionantemente sim. Até mesmo uma tâmara, uma fruta, contém gordura e proteína. Quantidades bem pequenas, mas tem. Tem água, tem vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes, compostos fenólicos, que são correlacionados à proteção de inúmeros tipos de doenças, né? A tâmara era vista já antigamente, né? E no próprio folclore, já era vista como uma fruta medicinal. E hoje em dia, a gente tem visto as pesquisas clínicas saindo, cada vez mais corroborando o que os antigos acreditavam sobre as tâmaras, que elas têm inúmeros benefícios à saúde, inúmeros benefícios fisiológicos. Como auxílio em mulheres grávidas a terem um parto mais saudável, proteção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo. Tem inúmeros benefícios anti-inflamatório, antibactericida, seus antioxidantes combatem os radicais livres, né? O que a gente chama na ciência de estresse oxidativo. Tem inúmeros benefícios. Mas a gente indo para o benefício prático e teórico. No prático, quando você tiver uma vontade de doces, você literalmente acaba com a sua vontade de doces comendo uma fruta. fruta, que isso aqui é uma fruta fresca, é como ela sai da árvore. Impressionantemente, a maior parte das pessoas não consegue nem imaginar, que tem um gosto de bombom, literalmente. Tem um gosto impressionante, não parece uma fruta, parece algo industrializado, de tão concentrado que é, e saiu de uma árvore. Então você pode comer sem culpa. Na verdade, os artigos até estão mostrando que é antidiabetogênico, né? Vários das tâmaras, por exemplo, tem baixo índice glicêmico. Então, benéfico porque, pensa bem, quanto você gasta num chocolate? Quanto você gasta na guloseima usual? Quanto é um quilo de um chocolate? Pensa. E quanto isso sai no custo fisiológico, custo que vai ter para a sua saúde, que você depois vai precisar de medicamentos, e inúmeros outros tipos de procedimentos que vão adicionar um custo. Então, por que não comer uma tâmara ao invés de um chocolate? Uma tâmara ao invés de uma guloseima industrializada, processada, com açúcar refinado, que a gente sabe que não é saudável. Então, quando tiver vontade de doce, come uma tâmara. Hum! Indescritível, indescritível. Aí, simples. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo para como você pode comprar tâmaras em grandes quantidades por um preço bem mais em conta, e indicando meu nome, você ainda ganha um desconto. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fique ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros aqui em Saquarema, no Espaço de Saúde Frugal, todo janeiro e julho, final do mês. Além disso, tem o curso culinário online Vegan Fitness. Tem sete livros já publicados. Tem palestras, aulas culinárias, como utilizar a tâmara em inúmeras receitas para adoçar, para dar textura, para inúmeras coisas. Simplesmente com alimentos crus, ricos em todos os nutrientes e sem as toxinas do cozimento, que esse é um dos benefícios da tâmara, não ser refinada, não perder água, fibra, etc. Como comida industrializada ocorre, e até mesmo a comida cozida tem as toxinas do cozimento. Então, gostou do vídeo? Compartilha e muita, mas muita saúde frugal e tâmara smedsel. Orgasmo palativo. É a descrição de comer uma tâmara dessas.